Neste momento, para quem gosta e para quem não gosta, a minha posição é de defesa do interesse nacional. Disso não tenho dúvidas nenhuma, mas é para isso que eu estou na política. Esta semana no PSD-TV, Rui Rio preocupado com a economia, mas otimista com vitória sobre o vírus. Proteção dos profissionais de saúde é crucial. O Presidente do PSD está preocupado com os efeitos económicos da Covid-19 na economia nacional e considera que se deve pensar em medidas para proteger as empresas e o emprego. Cada dia que passa, ou cada semana que passa, o problema económico que vamos ter lá à frente é muito mais expressivo e muito mais grave. Neste momento, o apelo público que eu faço é que os portugueses cumpram rigorosamente o que está determinado. Fiquem em casa porque estamos a ganhar. No fundo é isto. Nós, neste momento, estamos a ganhar ao vírus. Agora, estamos a ganhar à custa de dificuldades económicas enormes que temos e, acima de tudo, que vamos ter. Portanto, é preciso ter uma política económica em medidas. É preciso pensar nelas muito bem e credoá-las muito bem na defesa das empresas e do tecido produtivo. Rui Rio esteve no Infarmed numa sessão sobre a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal. O líder do PSD sublinhou a importância de se proteger os profissionais de saúde. Uma ideia reiterada pelo deputado Ricardo Batista Leite no debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Quanto mais testes, melhor, não é? Porque quanto mais cedo e mais rapidamente se identificar quem está infectado, mais rapidamente se consegue isolar essa pessoa. Sendo que também é absolutamente vital aquilo que foi explicado, a defesa e a proteção dos profissionais de saúde, por um lado, e por outro lado das pessoas com mais idade. Temos que proteger os nossos profissionais de saúde. Nós sabemos que 8% dos infectados, do total de infectados do nosso país, são profissionais de saúde. Cada médico que se infeta é menos um médico a tratar doentes. Nós temos que proteger os nossos profissionais de saúde para salvar vidas. Rui Rio considera que o modo de funcionamento do Parlamento, definido pela Conferência de Líderes durante o estado de emergência, não faz sentido nenhum, já que contraria as recomendações das autoridades de saúde e descredibiliza ao Parlamento. Nós discordamos completamente da forma como o Parlamento está a funcionar. Completamente. Fica aqui claro também que aquilo que nós entendemos é que o funcionamento deve ser a comissão permanente. Porque repara numa coisa, neste modo de funcionamento que a Conferência de Líderes decidiu, é sim. Ou os deputados não cumprem, estão no plenário, e nós podemos ter 230 lá dentro, todos encostados uns aos outros, ou então cumprem. E ao cumprir, o que é que estão a fazer? Estão a entrar, a assinar e a sair, que é justamente aquilo que ao longo dos tempos nós sempre criticamos. Então, para que é que se não pode estar no plenário? Para que é que vai ao plenário, assina e sai? Não faz sentido nenhum, por isso é que este modo de funcionamento não faz sentido nenhum. Não perca, este domingo, a entrevista de Rui Rio no Telejornal da RTP. Subscreva o canal do PSD no YouTube, acompanhe as nossas redes sociais e já sabe, fique em casa. Rui Rio no Telejornal da RTP Legenda Adriana Zanotto